Galera, a gente já fez uma análise da série 7000 das novas Radeon e nesse vídeo aqui eu vou focar especificamente na 7900 XT. Então para quem está de olho na placa mais potente RDNA 3, vamos aí comparar ela com a Rival 4080, com a XT e também dizer se vale a pena gastar os quase 10 mil reais que custa esse modelinho aqui. A XTX chegou para brigar de frente com a 4080 da NVIDIA, no lineup RTX 40, então por enquanto a 4090 corre livre e sem concorrência. Infelizmente aquele segmento de preço bem caro, não sei se tem muita gente de olho em gastar em 1700 dólares ou 14 mil reais uma placa de vídeo, mas se você quiser gastar só 10 mil reais é um desses caras aqui que você vai ter no seu alvo. Começando aí pelas diferenças, então esse modelo aqui vem equipado com as 96 unidades computacionais completas, então se você quer ver a diferença de economizar uma graninha e pegar a XT, nós temos também a análise dela, que tem uma redução para as 80 unidades computacionais, aqui a gente tem a implementação máxima da AMD com um chip RDNA 3. Dando uma olhada então nos nossos gráficos de performance, quando a gente tem isso lado a lado, nós temos a seguinte situação. Então no nosso primeiro teste, e detalhe, nós vamos fazer todos os testes em 4K, o motivo é porque essas placas, você não precisa gastar 10 mil reais para jogar em Quad HD, você está muito bem atendido por uma 3060, TI, uma 3070, uma 6900 XT, porque essas placas, tem placas bem mais baratas que isso, e que talvez vão bater no gargalo do seu processador. Elas começam a fazer diferença em 4K ou superior, então vou só falar dos nossos testes em 4K. Começando com foco na rasterização, ainda sem o uso de Ray Tracing, no Assassin's Creed nós temos a 4080 e a XTX entregando 100 FPS, basicamente o mesmo resultado entre as duas. e uma boa margem em cima de, por exemplo, a 6900 XT, então nós temos 40% de ganho, dá para ver uma boa evolução geracional da topo de linha da geração anterior e da geração atual. Horizon Zero Dawn também em 4K, então nós temos de novo um equilíbrio muito forte entre a 7900 XT e a 4080, ambos entregando mais de 100 frames em 4K no Ultra, e novamente um ganho de performance de 40% geracional sobre a 6900 XT. A vantagem sobre a XT, a XT da geração anterior, 6900 XT, a vantagem da XTX sobre a XT é algo na casa dos 20% nesse cenário aqui, então vocês vão ver essa repetição com uma certa frequência, de 15% a 20% melhor a XTX comparado com a XT. Último teste em rasterização, nós temos Red Dead Redemption, e aqui nós temos um game que as Radians se saem melhor, e por conta disso a 7900 XT abre 11% de vantagem, então é uma vantagem perceptível, mas ao mesmo tempo, ambas estão rodando a mais de 110 frames em média, em 4K no Ultra estão mais que sobrando, e a gente nem habilitou FSR ou DLSS nesse teste, então como vocês podem ver, ela encara com muita margem esse game. Agora trocando por Ray Tracing aí, a coisa pesa um pouco mais, as GeForces já estão na sua terceira geração de núcleos RT, elas já estão bem mais evoluídas, enquanto que a AMD está na sua segunda geração de aceleradores via hardware para Ray Tracing. Então, começando para o Cyberpunk, que tem muitos traços de raio, e agora a gente já está usando o DLSS e o FSR para dar uma ajuda, e fazendo esse teste em Quad HD, porque é o primeiro teste em que 4K foi pesado demais para elas, para as placas, em boa parte delas, nós temos agora a XTX empatando mais ou menos com a performance da 3080 Ti, esse é um cenário em que realmente temos quase 50% de vantagem para a 4080, então uma boa vantagem para a GeForce nesse teste, que tem uso muito pesado de Ray Tracing. E o ganho de geração foi de novo na casa de uns 40% em favor, né, 6900 XT versus a 7900 XTX. Resident Evil Village tem uso de Ray Tracing, mas não vai tão longe quanto o Cyberpunk, então testando em 4K e usando o FSR no modo qualidade, ou seja, nativamente está sendo renderizado em Quad HD e ampliado para 4K, nós temos então as duas placas 4080 e 7900 XT com uma diferença de 5%, então se saiu muito bem na disputa versus a NVIDIA, apesar do Ray Tracing habilitado, e uma performance aí que abre até margem sobre a 3090 Ti, consegue abrir uns 15%, e versus a geração anterior nós temos aí quase 50% de ganho, né, mais de 50% de ganho, então novamente mostrando como o Ray Tracing evoluiu nas Radeon de RDNA 2 para RDNA 3. E último teste, Watch Dogs Legion rodando nativamente em 4K, nós temos uma vantagem de uns 30% para 4080 versus a 7900 XT, então a NVIDIA ainda tem uma margem quando o jogo faz um uso pesado de Ray Tracing, mas ainda assim é mais performance que uma 3090 Ti, uma placa que custava 2 mil dólares da geração anterior GeForce, então pelo menos nesse aspecto a gente pode ver uma boa evolução. E versus a placa topo de linha da geração anterior, temos um ganho aí de 60%, então realmente Ray Tracing foi um momento em que a AMD apresentou maiores evoluções. Então quando a gente compara a 7900 XT e a 4080, a gente percebe que as duas brigam bonito quando o assunto é rasterização, então estamos falando aí de momentos em que uma está 10% na frente, outra está 10% na frente, e na prática é a mesma experiência, e Ray Tracing em AMD reduziu bastante a diferença, então ainda temos uma vantagem para 4080 quando você tem um jogo que usa muito Ray Tracing, como foi o Watch Dogs, como foi Cyberpunk, mas quando você tem um uso um pouco mais moderado, elas não ficam tão distantes uma da outra. Mas tem um fator muito importante que é preço. Esse cara foi lançado por 1.200 dólares, enquanto que, e no Brasil tem sido vendido por 11, 12 mil reais, e a 7900 XT, ela tem preço oficial de mil dólares, mas no Brasil a gente vê ela custando aí na faixa de uns 9 mil, então tem uns 2 mil reais, às vezes 3 mil reais separando esses dois caras. Uma performance que é parecida em rasterização e na desvantagem no Ray Tracing. Talvez o principal argumento que pesa nesse momento em favor da NVIDIA é a vantagem com o Ray Tracing e principalmente o DLSS 3. A AMD vai precisar trazer alguma resposta para isso, já que a gente vê saltos de performance de mais de 100%, então games que estão rodando às vezes com dificuldade, como o Fly Simulator, ou games usando muito Ray Tracing, rodando ali na faixa de uns 40, uns 70 frames, eles aumentam muito a performance. A gente já brincou, por exemplo, no vídeo do Witcher 3, a gente estava jogando ali na faixa dos 60, pulou para mais de 100 frames via DLSS 3, então está fazendo uma diferença em favor da NVIDIA. Mas quando a gente tira o DLSS 3 e considera somente a performance que nós temos em rasterização e Ray Tracing, é um bom, é uma boa disputa. Esse cara aqui entrega 4K a 100 frames, mais de 100 frames, com tudo no Ultra, se você habilitar a FSR, então ela passa a sobrar em 4K, então é uma boa placa para quem está de olho em muito desempenho, prefere o lado vermelho da força, então quer ir de Radion, ou mesmo quer essa redução de preço, essa vantagem de custo em favor desse cara aqui. Galera, para vocês verem isso em ação, vamos fazer um gameplay com ela. Então vamos usar a nossa bancada aí de gameplays, a gente tem usado muito esse Core i9-2900KS na nossa bancadinha cascata, então dá uma olhada no nosso vídeo, é uma maneira a montagem dela. Vamos colocar ela, combinar esses dois hardwares e vamos ver qual é o nível de performance. A gente tem aqui então o Core i9, que vai entregar uma alta taxa de quadros, combinado com muita memória RAM, muito tudo, e o resultado é, nós vamos ver a performance máxima que essa placa consegue entregar. Então partiu o gameplay. Bom, para começar os nossos testes, eu vou querer dar uma olhada no Fortnite, ele recentemente recebeu o novo motor gráfico Unreal 5.1, recebeu uma porrada de recursos, então quando a gente vem aqui nas configurações, você vai ver que tem agora recursos do lumen, tanto para reflexos como para iluminação global, tem hardware acelerado para ray tracing, então tem muita coisa interessante para a gente ver por aqui. Partiu uma partidinha dele, mas não no modo construção, ninguém gosta do modo construção. Enquanto o Fortnite vai carregando ali atrás, deixa eu mostrar para vocês os specs que nós estamos usando na máquina do nosso gameplay. Então, é de 7900 XTX, aqui com o Resizable Bar, cadê? Aqui, habilitado. Nós estamos em uma versão beta do driver, que é normal, a gente está fazendo esse gameplay antes do lançamento. E o processador é um Core i9-2900K, com um total de 64 GB de memórias a 4.800 MHz. Então, estamos com memórias EDR5. Estamos com um kit de alta performance, um processador de alta performance, combinado com a 7900 XTX. Esse gameplay, galera, está começando agora em 4K. Em 4K, com tudo habilitado, a gente está usando só a super resolução temporal do próprio jogo, que está indo no modo recomendado. Então, ele está basicamente fazendo o que seria o equivalente ao performance do DLSS e do FSR. E, assim, nesse modo é pesado, tá? Eu tive dificuldades em atingir 60 frames de uma RTX 3080 lá em casa, mas lembrando que a gente tem uma margem de performance mais alta, né? Aqui, pelos nossos testes, a gente pode esperar algo um pouco abaixo de uma 4080 em Ray Tracing. E é o que a gente está tendo, hein? No nível ultra do jogo, eu estou jogando próximo dos 60 frames já. Mesmo colocando tudo no ultra, já dá para jogar próximo dos 60. Quem pega a marma primeiro, vence. Meu Deus, não precisava ser uma pistola, mas vamos. Acordei, cadê o gamer? Está bem boa a performance, tá? Bem estável. É uma coisa que também caiu como uma luva para AMD. O suporte... Eita, com a pistola não vai dar. Vou ficar dando migué aqui, peraí. Ah, não! Eu fiz o tempo que o Mario é melhor que eu ia. Ah! Caiu como uma luva para AMD também a troca da Unreal para o DirectX 12, né? A gente já fez vídeos aqui reclamando da performance das Raid em DirectX 11. Ela está realmente bem melhor agora. Ela rodava melhor em DirectX 12. E com a Unreal 5 focando nessa nova tecnologia, a gente já vê como fez bem para as Raiden. E está rodando super bem, apesar do Ray Tracing estar habilitado. Olha como a performance realmente está acima dos 60 frames praticamente o tempo todo. Tem um pouco de stuttering, mas eu não fico surpreso. O Fortnite nunca foi 100% liso, sempre dá umas engasgadas aqui ou ali. A impressão, meu capacete está usando o efeito de Ray Tracing porque está muito bom o reflexo. E parece bem condizente com o cenário em torno dele. Mas ok, não foi a minha mais brilhante partida de Fortnite, mas já deu para ver como os gráficos estão muito bons no Ultra e como ela tem capacidade de encarar aí numa faixa acima dos 60 frames. É claro que aqui provavelmente indico você mexer um pouquinho nas configurações, possivelmente reduzir um ou outro filtro só para ter aquele gameplay acima dos 100 frames de forma estável, só para ganhar um pouquinho mais de agilidade, principalmente como é um gameplay competitivo. Eu prefiro ter ele acima dos 100 frames rodando, mas a gente já está bem perto disso. Mesmo com tudo no talo, já está a 80 frames. Se baixar um pouquinho de qualidade aqui ou ali já alcança esse resultado. Vamos para o próximo game. Próximo game, galera. Agora nós estamos dando uma olhada em Marvel's Spider-Man. Estou de novo com o game em 4K e estamos com tudo no talo de novo. Então eu tenho aqui 4K. Estamos usando o modo desempenho do FSR, que é o que eu recomendo quando você está jogando em resolução 4K. Se você tem DLSS e FSR habilitados, você deve dar preferência para o modo desempenho. Eles renderizam em Full HD e trazem para o 4K. O resultado, vocês já vão ver, é bom. Predefinição do muito alto e usando aqui a parte de Ray tracing também habilitado com tudo ligado, tudo no talo, exceto alcance de objetos, que aqui a uma certa altura é mais carga em processador do que necessariamente em placa de vídeo, se você abusa ali desse recurso. Então como eu não quero pôr o Core 9 contra a parede, eu quero mais ver a 7900XT. A gente está com um gameplay muito bom. Vamos se deslocar pela cidade para ver. Mas realmente... Ah, é shift. Os botões são um pouquinho exóticos para jogar Marvel's Spider-Man no teclado e mouse, mas às vezes eu esqueço. Que isso é o correio do miranha. De novo, aquela performance que a gente viu no Fortnite. Colocar tudo no talo, no ultra, em 4K, podendo usar esses recursos de escala de resolução. Nós temos um gameplay que está pegando aí próximo dos 100 frames novamente. Ou seja, é o Marvel's Spider-Man no máximo de seu esplendor e a gente tem aqui 100 FPS de performance. Aqui que a gente vê uma leve vantagem para as RTX, tanto no sentido de pegar um pouquinho mais de frames, mas principalmente poder habilitar o frame generation. Então, mesmo que o Core 9 se tornasse um gargalo de processador, que vai acontecer ali pelos 120 frames, 130 frames, a gente consegue enxugar um pouquinho mais de frames com o DLSS gerando novos quadros. Mas ainda assim, sinceramente, nós estamos jogando quase 100 frames, com tudo no talo. De novo, se você quer 100 frames, era desligar um filtro aqui ou ali e já resolvia, mas eu acho que você não precisa. Se eu travar esse gameplay a 60, já está ótimo. Já está uma imagem... Veja como está fluido o nosso gameplay. E como cai muito bem, né? Como foi bom ver os games do Marvel's Spider-Man e o Miles Morales virem para o PC e também para os consoles de nova geração. Virem para o PlaySync e a gente poder ver esse gameplay não travado a 30, mas a 60 ou 120, que é o que o hardware está conseguindo... O hardware que eu estou usando nesse momento consegue rodar o game. Vamos jogar mais outros games aí. Partiu para o próximo jogo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no COD Warzone. E também vou dar uma olhada no multiplayer. Vou pular rapidinho entre uma parte e outra. Estou aqui com ele configurado em 4K, novamente. Como vocês podem ver, essa placa é para 4K. Se eu pôr Quad HD, ela vai estourar, provavelmente, o limite do nosso Core 9. Então, se você está de olho em Quad HD na maior taxa de quadros possível, esse cara é o cara que se liga tudo no outro e vai acontecer isso. E 4K, ela empurra muitos quadros, como está acontecendo. Vamos ver como é que ela vai se sair nesse game competitivo. E a configuração que eu estou usando. Eu estou usando o preset do básico, porque realmente, como o foco é o competitivo, não tanto a qualidade gráfica, estamos usando um preset que não liga muita coisa. Por exemplo, textura está embaixo, aquela coisa. Eu quero ver os inimigos, eu não quero ver uma textura bonita. A única coisa que a gente está usando é o FidelityFX CAS, que não é para ganhar performance, é para ganhar nitidez. E, bom, começou aí no gameplay a 200 frames, mostrando o resto da config que a gente fez aqui. Então, FidelityFX CAS para ganhar nitidez, o resto está tudo no preset do básico. O foco mesmo não é efeitos, é altas taxas de quadro para a gente jogar bem. E, curiosamente, o nosso gargalo não é o Core 9, tá? Em 4K, com tudo nessa configuração que a gente fez aqui, a nossa 7900 XT está a 100% de uso, pegando a incrível frequência de 2700 MHz. Eu também estou ouvindo as fãs operarem um pouquinho. Não dá para dizer que ele está ficando barulhento, porque é discreto o som. Mas eu estou vendo as fãs operarem mais rápido agora e, curiosamente, a temperatura em si não está alta. É só os RPMs que subiram. Aqui o que acontece? Nós temos um game de altas taxas de quadro. Então, o foco realmente em subir as frequências bastante é uma boa estratégia para alcançar altas taxas. E parece que é o que está rolando. Precisa jogar em 4K? Tipo, não, daria para... Ah, eu jogar em Quad HD, por exemplo. Seria ótimo. Estou colocando em 4K porque ela consegue, ela faz 190 frames em 4K. Então, a imagem fica com essa definição absurda. Eu me estudei jogando em 4K com eu usando o FidelityFX CAS. A definição realmente fica muito alta do nosso gameplay. E aqui eu já tenho 200 frames, então... Não sei se não parece bom. Claro que não está bonito, né? Tipo, quem quer jogar bonito não está bonito. Mas não é sobre jogar bonito em um game competitivo. É sobre jogar bem, o que também não está acontecendo, mas... Aí não tem a ver com a... Caramba! Nossa, olha que feio que está esse efeito no básico. Deixa eu comparar como seria se ficasse com a qualidade melhor. Vamos ver se ele me deixa trocar. Vamos pôr no preset do... Ultra. Não precisa ser o extremo também, né? Não vamos forçar a barra. Se eu subo a qualidade gráfica, enquanto eu sou finalizado para o Neymar... Isso claramente foi falta. Agora a taxa de quadros está na faixa de 130, 140, que ainda é alta. Mas digamos que eu quero jogar bonito. Ih, que... Mas quero 4K também. E quero altas taxas. Aí a gente pode, em vez de usar o FidelityFX, a gente pode usar o FSR 1.0. Modo qualidade já deve dar um bom resultado. Já estamos a 200 frames de novo. O FSR no modo qualidade em 4K, ele está renderizando em Quad HD e ampliando para 4K. Então, a gente ainda tem um bom resultado. Em altas resoluções é muito tranquilo usar o FSR, DLSS. Esses filtros entregam um bom resultado. Você não tem uma perda tão perceptível de qualidade. Meio que teleportei na frente dele, né? Olha o traco bugado. Na verdade, a minha internet deve estar meio lixosa. Porque acabei de fazer uma curva esquisita aqui. Vamos dar um pulinho no Warzone também para ver como ele está. Estou usando a mesma configuração que eu usei lá no COD, no modo multiplayer. Então, estou com aquele preset do Ultra usando o FSR no modo qualidade, em 4K. Ele está renderizando, na verdade, em Quad HD. Qualidade Ultra. Ih, eu estou morrendo bem rápido. Está pegando frequências bem altas. Veja só, ela está... Está reportando para a gente que ela está a 50 graus, né? 49 graus, ultra gelado. Enquanto que a frequência está operando consideravelmente acima até da frequência máxima ali, que seria na casa dos 2.500. O boost está chegando a 2.800. Especialmente agora que a gente está jogando num game que tem mais o foco em altas taxas de quadro, né? Essas frequências mais altas são bem-vindas. Um pouquinho distante ele nessa descida inicial aqui, mas normal. O Battle Royale carregando muita coisa quando está se aproximando do chão. Agora pesou um pouquinho mais o gameplay comparado com... Au, 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 au. Nossa senhora, adorei. Meio segundo. Mas rodando um pouquinho mais pesado, mas ainda assim na faixa dos 160 frames em 4K, usando o FSR no modo qualidade, né? Vamos lá, vamos ver se no GULAG não dá um jeito. É nóis. VGS, bicho. Estou sem fone. Se falou alguma coisa, não ouvi. Estou tomando balinha nas costas. Acá, atrás, atrás, atrás. Ah! Nossa, fui finalizado. Tá bom, deixa pra lá. Não é um merdiano. Um Warzone. E nem no Fortnite. E nem em tudo que eu abri até agora. Próximo game, agora a gente vai pro Directs 11. Então, God of War foi um game que a gente criticou as Radeon um tempo atrás, porque elas tinham uma performance inconstante nesse game. Pelo uso da API anterior. Inclusive, eu estou no mesmo trecho em que a gente tinha problemas de performance, se você assistiu o nosso primeiro vídeo. Estou com um gameplay a 100 frames. Nem sei o que eu configurei aqui, que está alto assim. Ultra. E a gente não está nem usando o FSR. Tipo, 4K Ultra. É isso aí. Nem vamos ligar. Deixa eu ligar o FSR só pra ver se não fica mais bonito, na real. Às vezes, o FSR e o DLSS são tecnologias que ficam melhores do que nativo por causa da nitidez. Essa nitidez que ele aplica no final costuma dar um resultado que, às vezes, é melhor que o serrilhado. Tipo, eu tenho a impressão que o serrilhado, a imagem está mais nítida e melhor do que antes. E assim, eu ia falar que agora está rodando a 120 frames, né? Vamos com o FSR no modo qualidade, vai. Mas vocês viram que já estava sem frames antes de eu habilitar ele. E aqui é um momento que tinha uma certa inconstância no uso das Radeon e com isso cair a performance. Aqui não está acontecendo. Aqui a gente está tendo um uso de 100% da 7900 XT constante. Então, aparentemente, essa compatibilidade com o DirectX 11 está mais estável. Vou até forçar mais a barra. Vou ligar aqui o modo personalizado pra gente ter o mais que ultra aqui nos reflexos. Então, realmente, um ótimo resultado, mano. Mesmo que eu venha aqui e tire o FSR, ele está realmente entregando um resultado muito bom na faixa dos 100 frames nesse trecho aqui. Com o gameplay em 4K e, felizmente, sem aquelas instabilidades que a gente criticou um tempo atrás nas Radeon e em DirectX 11. Parece que está rodando mais estável. Está bugando uma coisinha ali embaixo? Ah, não? É do jogo mesmo, aqueles lasers rolando ali embaixo? Baita performance. Vamos testar mais jogos. Eu ia testar o Callisto Protocol pra ver se o jogo não está melhor, depois de algumas atualizações recentes que eles estão corrigindo ele. Mas, aparentemente, essa minha placa desconhecida por eles, assim que eu mando abrir, ele crash. E eu gosto muito que o esquema da Steam fica na frente e, momentaneamente, eu não consigo nem fechar o report de erro. Então, está voando. Vou dar um desconto, que é uma placa ainda não lançada, mas nunca é um bom indicativo, já que é o único jogo até agora que não abriu. Para fechar, vou dar uma olhada aqui em Cyberpunk. E detalhe, vocês vão ver que eu dei muita preferência a games mais recentes, mais pesados e com ray tracing. A verdade é que essa placa em rasterização vai entregar 4K sobrando muito. Vai ser sempre mais de 100 frames, então, sei lá, um Red Dead vai sobrar, ainda mais porque tem FSR. Então, eu foquei em games que são alguns dos mais difíceis que a gente testa e eles normalmente envolvem ray tracing. E, como vocês estão vendo, ela está sobrando bastante. Mesmo quando envolve ray tracing, eu ligo no Ultra, ela está conseguindo levar. É importante você ter a tecnologia FSR combinada para isso ser possível, mas a gente tem conseguido. E o Cyberpunk é um dos jogos mais pesados quando o assunto é ray tracing. Então, temos iluminação de traçados de raio aqui, tendo o modo Ultra, tudo ligado. E a gente vai tentar, inicialmente, jogar ele, mas aqui eu vou usar o FSR no modo desempenho. E vamos ver se vai dar conta. Beleza! Começando a nossa partidinha aqui, temos já 60 frames, hein, nesse trecho. Deixa eu descer no mercado aqui. Costuma ser um desafio mais para processador do que necessariamente placa de vídeo, mas vamos dar aqui pelo mercado. E, ó, mesmo aqui, num espaço bastante complexo e a gente usando ray tracing de modo bastante ostensivo, a gente tem aqui na faixa, no gameplay, na faixa dos 43 frames, 45, tá bom, tá um bom resultado. Para mim, que simplesmente liguei tudo no Ultra e saí jogando, tá interessante. Obviamente, não recomendo você jogar assim. O ideal é buscar pelo menos uns 60 frames. Eu acho que ele não vai conseguir... Eu acho que ele não vai conseguir nem se eu vir aqui nas configurações e deixar o modo do Resolution aqui, se bem que ele tem um desempenho Ultra, né, caramba. Vamos tentar deixar o automático. Vamos deixar o próprio FCRI reduzindo a resolução interna do jogo para buscar quase nada de frames, na verdade. Eu acho que ele não deve estar descendo abaixo do que seria o equivalente ao modo... Ah, não, tem aqui, ó. É, ele tá tentando... No modo automático, ele não deve estar descendo até o mais baixo possível que eu desempenho o Ultra, que eu não recomendo, porque acho que vai impactar muito no visual. É, ó, a gente tem 70 frames, mas impactou negativamente no visual. Olha como tá bizarra essa manga, ó, dele por causa da resolução muito baixa. A gente tem 60 frames, mas há um custo alto demais. O que a gente pode fazer é trabalhar ou com uma resolução um pouco mais baixa, ou também não precisa ser no Ultra, pode ser trazes de raio no médio. E é isso aí, 60 frames. Estamos se aproximando dos 60 frames. Ou seja, não necessariamente você vai poder pôr em um game que é muito pesado, como é o caso do Cyberpunk, que o Ray Tracing é real... E o jogo é pesado e o Ray Tracing é pesado, você não necessariamente vai poder jogar em 4K no Ultra, mas você tem condições de buscar um gameplay, uma boa taxa de quadros, uma configuração 4K, usar o FSR e configurar as coisas no alto. Eu não tô muito longe de chegar a um ajuste que me entregue uma média na faixa dos 60 frames. Lembrando que esse é um trechinho aí um pouquinho mais pesado, em outros ambientes, a gente pode atingir aquela faixa dos 60 fps sem maiores problemas. Mas a gente tá bem próximo, tem uns 10% de performance faltando pra gente chegar lá e ter um gameplay na faixa dos 60. Ou quem sabe, se você faz questão, traz pro Quad HD o gameplay e aí mantém tudo no Ultra, potencialmente você também vai ter um gameplay acima dos 60 fps, combinado aí com ajustes como o FSR. Obrigado. 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 Obrigado.